Música Esse ano a gente está voltando com o Tour do Rio, são 10 equipes nacionais, mais uma convidada que é a equipe do Rio de Janeiro e 8, desculpa, 8 não, mais 7 equipes estrangeiras. Espanha, Estados Unidos, Ruanda, duas da Itália, uma do Chile e uma da Colômbia. O Tour do Rio, ele vai pontuar, vai ajudar na pontuação da seleção brasileira que vai participar da Olimpíada em Londres. Então o projeto Adeus Rodinho é bem um incentivo para a nossa geração, essa geração que está vindo agora, começar a utilizar mais a bicicleta e largar um pouco o carro, diminuir um pouco essa poluição e melhorar um pouco a qualidade de vida. Música 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 Etna Barra, Praça do Ó, Tour do Rio, largada do Tour do Rio, prova internacional. E aqui no Rio de Janeiro, chegada dia 31, na Quinta da Boa Vista, esperamos todo mundo lá. É isso aí! Música Música Música